Era Lordzog falando, vocês estão no canal MobaMobile OBR, o vídeo de hoje Arena Valor, vamos trazer essa nova boneca aqui, essa heroína, a Bonnie, vamos saber um pouco mais sobre ela. Não veio traduzido, né? Eles pararam com o projeto de tradução nova e ela é a donzela impetuosa. Você está vendo aqui o gráfico dela, muito bem desenhado, é um gráfico de altíssima qualidade. Ela vem com dois coelhinhos, três coelhinhos, um amarelo, um roxo e um rosa. E eu quero dar um destaque para a história dela, que ficou bem bacana, cara, bem bacana. Ela nasceu, né? Nasceu não, né? Ela morou sempre num orfanato, tá? Num orfanato Humboldt, da cidade de Humboldt. E ela, com as outras crianças, eram meio que maltratadas lá, porque o reitor, ele fraudava doações. Então, ele embolsava o dinheiro. E aí, ela pegava materiais rudimentares para fazer bonecas para brincar, brinquedos. E ela fazia para as crianças, as crianças pegaram uma amizade com ela, né? Ela fazia para as outras crianças. E aí, ela compartilhava os brinquedos com os amiguinhos e tal. E aí, ela adquiriu ali um grupo de fãs e se tornou líder da criançada toda. Só que a cidade de Humboldt sofreu um bombardeio, né? E isso aí ficou bem complicado. A cidade sofreu um furacão e, para a tristeza de todos, o orfanato ficava perto lá do mar. E aí, teve lá uma enchente. E o reitor do orfanato e os funcionários saíram para salvar a própria vida. E as crianças ficaram desabrigadas, né? A Bonnie, ela conseguiu levar essa molecada aí para um lugar seguro e tal. Só que aí, depois, elas acabaram indo se abrigar numa fábrica. E aí, as crianças se tornaram trabalhadoras ilegais na fábrica, tá? E aí, a Bonnie, ela vai planejar uma rota de fuga com as crianças daquela fábrica. E, no meio de tudo aquilo, os talentos mecânicos da Bonnie ajudaram ela a desenvolver uma poderosa arma com um núcleo eletromagnético da fábrica. E, só que, ali no momento de fuga e tal, as coisas não deram tão certo. Mas, por sorte, o Valhai, um dos mercenários, que estava fazendo uma missão lá, acabou conseguindo salvar a vida da Bonnie. E, ajudou ali a derrotar os guardas e trouxe a Bonnie e as crianças para a guilda dos mercenários, velho. E, foi quando a Bonnie começa a fazer os seus treinamentos, né? E, para se tornar uma mercenária, que a missão dela é juntar uma grana e cuidar dos amiguinhos dela. E ela quer voltar a Humboldt para elevar a cidade a novos patamares. Então, ela não é uma vilã, ela é uma heroína, tá? Que quer ajudar os companheiros. E, a força dela, né? Apesar dela ser midi e usar mana, né? Poder de habilidade. Os poderes dela não vêm de magia, vêm da tecnologia, vêm dos bichinhos mecânicos que ela faz, tá? Então, olha lá, ela tem uma relação com o Valheim, que a salvou. E, agora, a gente vai para o guia de habilidades, galera. Vocês querem ver como jogar de Bonnie, né? Então, aprenda a jogar com ela aqui, tá? Opa, fui clicado na primeira habilidade, cliquei no Executor. Aqui, Miss Clique do Caraca, hein? Ó, vou melhorar aqui. Nível 4. Melhorar o bot aqui para o nível 4 também. A primeira, a hora que eu jogar, ela vai delimitar uma determinada área. Se eu jogar de novo, ela vai explodir e causar um danão. Tá? A primeira, ela ainda... Se você jogar numa moita, num local, ela vai revelar os inimigos que tiverem ali. Olha lá, o bichão entrou ali. Esse negócio de revelar não tá dando muito certo, não. Pode ser algum bug. E aí, ela fica um determinado tempo, eu jogo de novo e explode. Quando ela explode, ativa a passiva da menina. A passiva é o seguinte. Ela ganha velocidade de movimento. Quando a primeira explode. Primeira, ela explode se eu acertar o cara. E se eu acertar o coelhinho amarelo no coelhinho amarelo. A segunda habilidade, ela tem o alcance de um leque, ó. Acertou o cara, o cara toma um espinho, ó. Durante um tempo ali. Então, você pode começar engajando o segundo e depois, primeira, primeira nele, ó. Segunda, primeira, primeira. O cara vai tomar um danão. Então, o dano de explosão dela é bem legal. Segunda é o coelhinho rosa que ela joga, né? Cara, é de travar num alvo, tá? Posso travar num minion ou num herói. Lá, travei o coelhinho rosa que ela é em cima. Prendendo o caboclo. E a gente tem a ult. A ult. Aonde a gente jogar, vai tentar manter o cara preso dentro do círculo. Ele vai ter dificuldade de sair do círculo, tá? E ele vai causando dano também, ó. Usei ali, ó. Já para ele ficar pronto porque tem um dash. Então, é um bom exemplo. Vamos tirar o cooldown. Senão, se não, eu vou ficar aqui até amanhã. Ó, joguei a segunda, ó. Ó, puxou o cara para o centro, viu? E aí, tu comba nele, velho. Então, assim, não tem segredo, tá? É uma boneca de pouca mecânica, eu achei. Fácil os combos. Então, é só... Praticar um pouquinho com ela, que você já vai estar main bone. Basicamente, essas são as habilidades dela. Vamos ver como é que tá os equipamentos, velho. Se tu vier aqui em arsenal, equipamento. Ó, o que o game recomenda para ela? Uma bota de redução de cooldown. A agonia do Berit, de Berit. Olha lá, que vai escalar com o PV do alvo, como dano mágico. Tuba do Anjo da Morte, que é um corta cura, tá? O Diadema de Ekrat, que dá muito poder de habilidade, cara. E ainda aumenta o poder de habilidade do bruxo, do mago ali, em 35%. O Cajado de Nu, que vai dar perfuração mágica. E com isso aqui, velho, tu vai estompar os caras. Eu acho que, de início, é bom, tá? Esse equipamento. Vamos ver aí o que os pro-players vão fazendo, conforme for avançando, tá? Eles forem usando. Olha lá, de Arcana, se pode fazer poder de habilidade de perfuração. Essa guerrilha aqui, eu acho que é meme, hein? Tem que trocar isso aqui, velho. Velocidade de ataque para a Bonnie, não sei se seria bom, velho. Perfuração mágica. Dano de ataque e velocidade de movimento. Talvez guerrilha não, tá? De repente, aqui, ó. Você possa fazer um pouco de roubo de vida, para combar ali com a build. De repente, é mais interessante. Ó, o poder de habilidade com roubo de vida. No caso, roubo mágico de vida, né? Ficaria melhor. Acho que é isso, galera. Acho que fica bom. Vamos fazer alguns testes. Depois, eu crio aqui uma gameplay de Bonnie. Trazendo aí as Aracanas, que mais funcionou. E os feitiços que mais funcionaram também. Tá bom? E alguma alteração na build, se for o caso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Tá? Bem basicão. Guia para iniciantes de Bonnie. Tamo descobrindo junto aí. Essa nova heroína. Que chegou muito bacana. Tem uma lore bacana. Tem um kit de habilidades bacana. E vamos acompanhar a evolução dela aí. No Arena of Valor. Muito obrigado pela audiência. Pela facença. Por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço. E até a próxima. Tchau.